salve salve galera do youtube bem vindos ao canal de onibala games bom resolvi mudar o layout aqui acabou que eu fiquei sem ideia deixei desse jeito mesmo o trenzinho complicado de mexer velho aí eu coloquei a maioria dos heróis aqui no meio né não deu pra colocar todas mas eu coloquei a maioria ali esperando alguém me atacar pra ver como que tá né dá pra olhar aqui ó no jump challenge né ao invés de fazer sweep é só fazer o desafio né opa apertei errado aqui ó dá pra ver ali como é que tá né até porque eu quero ver ali mesmo como que ficou ah não se bem que não dá pra ver não o que eu queria ver aquelas nuvens né que aparecem nas defesa mas aqui também dá pra ver não deixa esse ataque rolar aqui ó até porque tá fácil pra me completar aqui não tá difícil eu já passei tudo né eu creio que eu deixei até numa posição boa algumas algumas torres né uns nem tanto e agora essas aqui ó tá vendo essas ali que tá saindo um raio ali de cima da outra elas é bom deixar elas meio próximo que ela tipo como que eu vou te dizer isso vai ter tipo uma animação né de todas elas parece que juntaram energia ali pra tirar e aí deu ruim ela o problema de fazer com a obra isso aí ó o problema de fazer com a obra paralisou os heróis tudo ali aí vai ficar ali a batalha toda como é que eu vou matar isso se não matar isso você perde a batalha e fazer sweep aqui mesmo aí vamos ver vamos ver quando alguém me atacar aqui como é que vai tá bom vamos aqui ó vamos fazer status de torneio é esse evento aqui é aquele evento ali pra você atacar vários jogadores né ao final e quem tiver mais estrelas passa pro segundo round a primeira a primeira etapa é até tranquilo de fazer né dá pra fazer vários ataques aí tem muita gente com level baixo com os heróis mais fracos já no segundo round que é mais complicado aí assim vai depender muito de quem sair junto com você no segundo round né geralmente no segundo round sai o pessoal mais forte né mas pode ser pode ser que aconteça você sair ali com alguns outros jogadores que é mais fracos e você conseguir destruir eles né pra que elas ficarem aqui tem que ficar em top 3 né embora que eu já fiz o primeiro ataque vamos tentar pegar o menos top 2 ali acho que a maioria que tiver aqui do pra mim atacar né eu ia fazer ontem né mas aí não deu pra mim começar os ataques ontem ó o cara cheio das bandeiras aqui não colocou a bandeira do Brasil hein cadê a bandeira do Brasil esse cara é bravo esse cara é foda velho vem aqui mais um ataque tranquilo colocar aproveitar os mercenários pra quebrar essas construções mais afastadas né vamos ver aqui vamos ver aqui esse cara que tá de líder ali ó deixa eu dar uma olhada aqui nesse comando dele ele é o líder aqui que fez mais ataques né acho que dá pra mim atacar aqui hein vamos tentar? ah não tô sem a obra, vou tentar não infelizmente eu não tenho como é evitar o ataque da Ogle inimiga né então pode me prejudicar né se ele tiver com a Ogle ali escondida não deu pra ver mas bem provável que tem deve tá escondida nas nuvens lá vou deixar ele por último não quer dizer que eu não vou atacar ele eu não vou atacar agora tem que aproveitar que os heróis estão vivos então ataque primeiro todos os jogadores mais fracos pra depois tentar atacar os mais fortes esse aqui tá com um bando superman mas tá com um bando madara mas não tem problema não vou usar os mencionados aqui pra descrever mais rápido ali ó beleza bora atacar mais um ó já juntei aqui 15 pontos né 15... 15... 15... é... estrelos né ó aqui tá sem abanimento em ninguém beleza hein não tá? o último dia não tá muito forte não vamos ver se é suave vamos ver se é suave vamos ver se é suave e ainda tô melhorando aqui meu... meu Thanos hein tô melhorando aqui ainda ainda Tentar colocar as habilidades dele lá Tudo no máximo Esse aqui Esse aqui é difícil atacar Provavelmente é difícil Vamos pegar os primeiros Pega os mais fracos Depois escolha esses com o level mais alto Eu creio que se eu fizer 100 estrelas Eu acho que eu classifico Banir o Bombal Bee agora Coloquei minha Minha nave ali Pra aumentar pro level 14 já Eu vou poder usar mais um herói Nos ataques Vamos olhar aqui Vai demorar quase um mês Quase um mês Pra colocar Acho que é o level 14 Eu nem coloquei Tem assim Nenhuma construção no level máximo Quero já liberar mais um espaço Olha lá pra você ver Level 14 29 dias que ainda falta Eu vou liberar mais um espaço aqui Pra usar heróis Eu vou entrar na batalha com o que? 6, 10, 11 heróis É meio complicado Eu tava pensando nisso Esses dias Você ataca um comando Imagina que você vai atacar um comando Com todos os heróis do jogo Como que o jogo Espera que você consiga Destruir Desse comando inimigo Imagina o comando com todos os heróis do jogo E ainda com banimento na odd É meio puxado É meio puxado Eu acho que foi um pro player Eu não sei Às vezes pra atacar Pode ser diferente Pra defender Mas eu não creio que seja não Tá? Mas eu acho que Na minha opinião É uma desvantagem Se atacar um comando aí Com Vamos supor que tem 30 heróis no jogo Não tenho certeza De quantos que tem Se eu atacar um comando com 30 heróis Só com 10 heróis Meio Meio brabo Imagina Ainda se todos os heróis Estão no level máximo Aí que é mais complicado ainda Eu tenho um spider também Aqui de lendário Mas ele não gosta muito de usar não Aqui eu não acho que ele seja muito bom não Eu não cheguei a ver A habilidade dele, né Na defesa aqui Eu sei que ele é chato, né Que ele puxa os heróis inimigos aí Vamos supor que você Deixa todos os seus heróis Próximos ali do spider Ele vai puxar um herói inimigo ali E vai fazer uma armadilha Fatal E 40 heróis inimigos ali ainda Esse aqui, mano É aquele evento que Você vai atacar Geral mesmo Geral mesmo É você É avançar aí pro próximo etapa, né Tentar ganhar umas É umas recompensas Você passar no segundo round Você ganha umas recompensas É pouca coisa, né É pouca coisa Mas aqui é um lugar assim Que dá pra você Testar aí o poder da sua equipe, né Mas tá vendo Tem muita gente com level baixo, mano Então sim A oportunidade pra gente Passar pro segundo round É É A chance, né De a gente passar pro segundo round É alta Mas só o segundo round mesmo Que é complicado Agora Ah, o Ogle é muito apelação, né Muito forte Vamos aqui Mais um ataque 50 estrelas já A gente aí coloca troféu e estrelas Não é no mimo, né Tá vendo Aqui, olha Bem tranquilo, tá vendo Realmente vem gente aí muito Com Muito fraco, né Com comando bem preocupado É porque assim Qualquer um pode se inscrever Pra participar do evento Vamos mais um ataque Vou tentar fazer ao menos uns 100 aqui Aí já deu 3 minutos já de vídeo Vou atacar todo mundo aqui Acho que dá umas meia hora Acho que dá umas meia hora Eu creio que dá meia hora Tá pensando aqui Porque ainda tem aqueles comandos ali Com Com nível mais alto, né E de qualquer forma Se algum herói morrer Você tem que esperar eles reviverem Não é bom gastar gemas aqui Pra continuar fazendo ataque não Suave, mais um concluído Essa etapa aqui Essa etapa vai terminar daqui a 2 horas e meia Pode se dizer então Que vai ser Meio de meia Meio de meia É isso mesmo Meio de meia Aí eu vou tentar gravar a próxima etapa O segundo round Deixa eu ver como é que é Tá bem que já sabe como é que é Já é a mesma coisa aqui Não tem muita diferença não A diferença mesmo é que vai vir pessoal mais forte Só é essa diferença mesmo É bom começar o quanto antes Fazendo os ataques Justamente porque Se os heróis morrer Vai dar pra Vai dar tempo De eles reviverem Vai dar tempo Super de boa Pegamos aqui 75 troféis Top 2 né Top 3 já Top 2 Continuar avançando aqui Tem que pegar o máximo né Tem que pegar o máximo né E aí Tem que pegar o tudo Esse rapaz ali, ele fez 31 ataques Esse que tá em primeira Já fez 16 16 ataques E um ataque perdido Não mostra as defesas Concluídas Defesa null, tá vendo? Defesa null No caso defesas ganhas Eu acho que só mostra Se você atacar alguém e perder Eu quero ver alguém Esperar pra ver se alguém faz ataque Eu quero ver como é que tá a defesa Se melhorou alguma coisa E mano, falta uma galera Que ainda é pra atacar, tá vendo? Uma galera As vezes é bom começar o ataque longe dos heróis inimigos Aí colocou todos os heróis lá embaixo Como minha Ogle usa a habilidade até rápido Eu começo o ataque longe deles Daí quando eles começarem a paralisar Já era Ó, 90 já 90 estrelas Dá pra pegar mais um mocado aqui ainda Se você não Não tá conseguindo participar desse evento aí Pode ser que você não tenha feito inscrição, né? No caso No caso Você vai ter que esperar Terminar esse aqui agora Pra você fazer inscrição É Pra participar do próximo Daqui a umas duas semanas E É o seguinte Se Se você já tiver aí Se tiver mostrando pra você só o round 2 E você não fez nenhum ataque no round 1 É porque você não se classificou, né? Então vai ter que esperar É Terminar mesmo Pra participar Pra se inscrever E participar daqui a duas semanas Tem que ficar ligado Tem que ficar ligado Nesses eventos aqui Pra aquele evento de Assim É É um final de semana só, né? O primeiro ataque vai de De sexta até sábado Até sábado Meio de meia, né? Por aí Aí Esse próximo ataque aqui Eu acho que é só hoje No sábado É Até mais tarde Se eu não me engano Eu não sei se é até o domingo Ele é o terceiro round E eu não sei Como é que é Porque eu nunca cheguei No terceiro round, né? Nunca cheguei no terceiro round O terceiro round É só pros bravos mesmo Mas tem problema não Uma hora não chega lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem momentos que você tem que aproveitar todas as tropas, todos os mercenários também. Então não deixe de usar eles na batalha, hein? E dá pra juntar bastante recursos aqui também, né? 110 já. Tentei eliminar todos os fracos ao menos nesse vídeo aqui. Aí pra fechar é o passo-ataque em um mais forte. Vamos lá. Pra fechar, o último ataque que eu vou fazer aqui, assim, eliminando os mais fracos. Vou atacar esse que tá em primeiro ali, né? Aí é mais um aqui com level alto. Vou eliminar todos os mais fracos. Aí, como eu vou atacar aquele mais forte ali, eu não sei se meu time vai morrer tudo, né? Lá eu tenho que garantir ao menos uma estrela, né? Aí depois eu... Eu volto aqui pra tentar fazer outros ataques, né? Pra pegar mais estrelos. Tem uma habilidade aqui que eu acho bom de vocês colocar aí no máximo. É essa habilidade de perícia, viu? Porque 10 segundos de vencibilidade é muita coisa, viu? É essa habilidade de perícia. Ah, quem dera isso no segundo round, foi assim também, viu? 125 estrelas 25 ataques Aquele cara Basicamente atacou todo mundo também Acho que ele até me atacou Até meu comando também Pelo visto ganhou, né Que não tá aparecendo ali Eu tô com vitória Não esquece de verificar Se o treinamento tá no máximo, tá Bem que tá tudo no máximo, né Tô nem gastando Tropas direito Essas tropas zumbis ali Eu não uso, né Bora lá Já tem alguns aqui com level baixo Falta pouco, falta pouco Muito bem, deixa eu ver Nem vai dar pra ler tudo, mano Aí pra você ver Já é meia hora de vídeo Vou fazer esse ataque aqui Vou atacar o primeiro lá O primeiro colocado Pra ver se eu consigo finalizar ele Vamos tentar atacar aqui o primeiro colocado Provavelmente aqui eu já classifiquei Pro segundo round Aí mais tarde eu continuo fazendo aqui E eu volto aí, né Pra fazer o tecnic play Lá do segundo round Vamos ver se eu consigo ao menos Pegar uma estrela nesse ataque aqui, mano Acho que eu fiz meio errado aqui, mas Acho que não vai dar mais não Poderia ter colocado espalhado, né Agora que eu pensei aqui Vou terminar esse ataque aqui Que eu vou fechar ele antes de terminar Aí depois eu tento fazer ele de novo, né Esse aqui é um dos bugs do jogo Se você não sabe Se você terminar o ataque Antes de colocar todas as tropas Você não vai perder o ataque Mas seus heróis vão morrer de qualquer forma, né Mas o ataque você não perde, tá Vou terminar aqui, beleza Peço a você aí pra deixar o seu like Se você não for inscrito no canal Se inscreva Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau